a gente mó assimilou tudo que foi anunciado para a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, e tudo indica que os caras já estão pensando muito além disso, a galera da Marvel já pode estar planejando a fase 6 mas peraí, o que vai rolar na fase 5? como assim vai ter uma fase 6? os caras piraram? a gente vai ver tudo isso agora, conversa comigo, vem cá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, com o sucesso estrondoroso de Vingadores Ultimato nos cinemas o clima dentro da Disney empolgou, os executivos não estão mais se segurando Marvel no cinema virou uma máquina de imprimir, de lê-lo, os caras estão desesperados e eles viram que o público nerd está tipo pronto para mais filmes, eles querem muito mais filmes vem uma avalanche aí nos próximos 5 anos, se prepara, quem estranhou que tinha filme faltando na lista da fase 4, pode ficar tranquilo, os caras estão chegando além né e tudo que você imagina que vai ser lançado, vai ser lançado mesmo, você imaginou? vai ser lançado mesmo, é muito filme galera, antes de falar sobre isso não esquece o joinha, você está aí, clica no joinha, você vai ajudar muito, não custa lembrar e um pedido rápido, você que já é inscrito com o sininho ativado faz uma gentileza, desativa e ativa de novo o sininho porque eu acho que está dando bug então a minha equipe pediu que eu falasse com vocês e realmente eu estou vendo que realmente está acontecendo isso, obrigado de coração, vamos seguir se a gente for recapitular as fases anteriores do UCM vai ver que o ritmo era mais tranquilo no passado, até agora nenhuma dessas fases durou menos de 3 anos a fase 1 durou cerca de 4 anos, a fase 2 se estendeu por 3 anos e a fase 3 né, essa que terminou agora como era em longe de casa já estava com 4 anos nos cinemas, aí vem os caras e anunciam uma fase 4 com menos de 2 anos? a gente tinha razão para extrair isso aí, lógico, só que isso é uma nova forma de trabalhar os personagens da Marvel nos cinemas o negócio ficou muito mais frenético sabe, o tempo todo fase 3 trouxe pra gente 11 filmes em 4 anos né, a fase 4 vai trazer 10 projetos em menos de 2 anos o ritmo agora vai ser insano né, vai ter história da Marvel no cinema e na tv, tudo ao mesmo tempo o tempo todo, dá o teu jeito, separa o teu dinheiro aí, investe em ações, pede um aumento pro teu pai, pro teu chefe porque você vai precisar, não tem jeito, a Marvel vai arrancar seu couro, vai pegar todo o teu dilelo muita gente achou que esse anúncio da fase 4 estava incompleto né, que tinha filme faltando, que a fase 4 iria adular pelo menos 3 anos como as outras enfim, mas os jornalistas imprensaram Kevin Feige na parede e ele mandou o real o chefão da Marvel nos cinemas confirmou só tem isso mesmo, me deixa em paz ou resta fase 5 ok, pode não ter sido com essas palavras que ele falou, tudo bem, não são as palavras exatas, mas a informação é essa mesmo não foi anunciada com painelzinho né, ou datas confirmadas, mas a fase 5 é real a estratégia da Disney agora são fases mais, mais curtas né, mas não com menos projetos dessa forma a fase 5 aconteceria entre 2022 e 2023 e a fase 6 aconteceria entre 2024 e 2025 porra, sim, você ouviu certo, fase 6, já tem executivo falando em fase 6 já tem gente trabalhando nisso, os caras não estão parando cara, eu também não paro, eu faço vídeo, mas os caras não fazem vídeo youtube eles fazem fases, por enquanto o que se sabe é que a fase 5 vai trazer Blade, Pantera Negra 2, Guardiãs da Galáxia volume 3 e Capita Marvel 2 possivelmente a gente vai ver também nessa nova fase aí a volta dos Vingadores com Vingadores 5 vai ter que encaixar aí Homem-Aranha 3 com a Sony e um possivel Homem-Formiga e Vespa novo que já tem rumores nos bastidores isso aí, se a gente não contar novas séries da Disney Plus a gente já tem aí 7 projetos para um período de 2 anos, e onde é que entra a ideia de tipo um 3 nisso aí? um possivel Shang-Chi 2, um Eternos 2, lotou, concorda? tá tudo lotado, olha isso então assim, se lotou, quem é que vai ter que sobrar para aparecer na fase 6 do Sam, entendeu? Quarteto Fantástico e X-Men, quando a Disney comprou a Fox e levou os direitos de adaptação desses personagens para o CM o Kevin Feige tinha sido bem claro, iria demorar uns 5 anos para a gente ver essa galera nos cinemas essa previsão do chefão da Marvel obviamente não era uma previsão, era um fato esses personagens vão puxar a fase 6 do CM, não que dentro desse meio tempo não tenha citações a esses personagens eu acho que sim, ele vai querer levantar o hype da galera, mas esses personagens provavelmente vão sim entrar na fase 6 levar as ameaças cósmicas do Quarteto Fantástico ou toda aquela questão de mutantes para o Sam não é moleza eles funcionavam mais ou menos bem na Fox, quero dizer né, Quarteto Fantástico nunca decolou nunca fez parte de um universo compartilhado, a Fox chegou a ter plano de colocar a equipe para enfrentar os X-Men nos cinemas mas isso nunca decolou porque o Quarteto Fantástico não fez sucesso esperado, se tivesse feito com certeza já os X-Men tinham universo próprio, eram negócios que até tinham os furos de continuidade aqui e ali, beleza mas era um universo que já tinha uma estrutura né, e já tinha quase duas décadas no ar então assim, pegar os mutantes e soltar dentro do CM é um desafio que os roteiristas vão ter que suar vai ser casca grossa, por conta disso eles precisam de tempo e tem que começar agora tem que ter reunião, tem que ter esboço de roteiro, aquela imensidão que foram os X-Men tem que se encaixar no CM que já existe, não dá para deixar para depois né, tem que pensar a fase 6 agora porque a gente quer ver os X-Men voltando aos cinemas, e galera ainda tem a questão do elenco tem que escalar todo mundo de novo como é que você encontra um ator para ser o Wolverine, para ser o Magneto, o Professor X, Jim Grey são pessoas que não dá para sair chamando qualquer ator para fazer e o CM até hoje sempre mandou muito bem nas contratações então tente continuar com esse legado de contratações não tem jeito cara, o Kevin Feige estava certo e os X-Men vão ficar na geladeira ainda por um bom tempo como eu disse, eu acho que vai ter citações, eu acho que dentro desses 5 anos é impossível eles não usarem para alguma coisa mas entrar com tudo vai ter que ficar um pouco na geladeira mas é melhor esperar aí uns 5 anos para ver uma coisa fenomenal nos cinemas do que os caras correram e lançarem um negócio tipo meia boca, concorda? e na boa, 5 anos passa rápido até lá a gente ainda pode ter a sorte de ver o filme dos novos mutantes no cinema sonhar não custa nada, ninguém comenta mais do filme em Hollywood e agora virou uma batata quente o filme não faz mais parte do universo dos X-Men já que aquilo não existe mais, mas também não faz parte do UCM é complicado né, tipo, vão lançar um dia? ninguém sabe o universo cinematográfico da Marvel veio para ficar eu falei para vocês, Vingadores Ultimato não era o fim era o começo de um fenômeno e ainda vai ter muito, muito filme por aí é fase 4, fase 5, fase 6 e se os caras empolgarem fase 7, 8, 9, até acabarem os números e você vai poder acompanhar isso tudo aqui no canal rumo aos 10 milhões de inscritos e rumo a 2025 juntos então galera não esquece, deixa um joinha, fica comigo sempre por favor e também não esquece, se inscreve aqui, você que já está inscrito confere o sininho e se você já tem o sininho como eu falei, desativa e ativa de novo porque você tem recebido as notificações? se sim, tudo bem, deixa, não precisa fazer isso mas se não, é porque está com bug é aí o bug, obrigado de coração por você ser inscrito com o sininho tamo junto sempre, até a próxima, fui!